Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não sou hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias que ainda vão acontecer e as que já estão acontecendo Neste vídeo vou falar sobre as três formas de anticristos, a batalha contra o Filho de Deus Vamos iniciar lendo o espírito de profecia, para os irmãos entenderem sobre este assunto tão importante É necessário saber como começou o grande conflito Pois nós vamos ler no livro Patriarcas e Profetas No primeiro capítulo, para entendermos como começou o grande conflito Página 34 do Patriarcas e Profetas O soberano do universo não estava só em sua obra de benevolência Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos E participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus Um e um e dois Cristo, o verbo, o unigínito de Deus Era um com o Eterno Pai Um em natureza, caráter, propósito O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus O seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade Príncipe da Paz Isaías 9, 6 Suas saídas são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Miquel 5, 2 E o Filho de Deus o declara a respeito de si mesmo O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos E antes de suas obras mais antigas Quando compunha os fundamentos da terra Então eu estava com ele e era seu aluno E era cada dia as suas delícias Fogando perante ele em todo o tempo Provérbios 8, 22 e 30 O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais Nele foram criadas todas as coisas Seja trono, seja dominações, seja precipados, seja potestade Tudo foi criado por ele e para ele Os anjos, ministros de Deus Radiante pela luz que sempre flui de sua presença E céleres no voo para executar sua vontade Mas o Filho, o Ungido de Deus A expressa imagem de sua pessoa O resplendor de sua glória Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Tem a supremacia sobre todos eles Um trono de glória Posto bem alto desde o princípio Foi o lugar de seu santuário Cetro de equidade É o cetro de seu reino Hebreus 1, 3 e 8 Jeremia 17 e 12 Glória e majestade estão antes A sua face Força e formuzura No seu santuário Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto Salmos 96, 6 E capítulo 89 e verso 14 Então aqui irmãos A gente vê no princípio O começo de tudo Deus e seu Filho O Filho estava no princípio Pois a sua saída O seu nascimento Nos dias da eternidade O Pai gerou o seu Filho Então aqui a gente vê o começo de tudo Pai e Filho O Pai operou Por meio de seu Filho Na criação de todas as coisas Então aqui a história do começo Para nós poder entender o vídeo Que eu vou mostrar para os irmãos As três formas de anticristo Devemos entender o começo da história Como aconteceu tudo Como nós lemos aqui A história do começo Deus e seu Filho Então agora nós vamos Para o livro Primeiros escritos O capítulo A queda de Satanás Na página 145 Diz assim Satanás foi outrora Um honrado anjo no céu O primeiro depois de Cristo Seu cebrante Como o dos outros anjos Era suave e Esprimia felicidade Sua testa era alta e larga Demostrando grande inteligência Sua forma era perfeita Seu porte nobre e majestoso Mas quando Deus o disse A seu Filho Façamos o homem A nossa imagem Satanás teve ciúmes de Jesus Ele desejava ser consultado Sobre a formação do homem E porque não o foi Encheu-se de inveja Ciúmes e ódio Ele desejou Receber no céu A mais alta honra Depois de Deus Então a batalha Aqui começou Satanás Com o ciúme Do Filho de Deus Quando Deus disse A seu Filho Façamos o homem A nossa imagem E semanhança Satanás teve ciúme De Jesus Desejou a honra De Jesus Para ele Então começou A batalha Contra o Filho De Deus Vamos ler mais Ainda aqui no Patriarca e Profeta Que diz assim Disputar A supremacia Do Filho De Deus Desafiando assim A sabedoria E amor Do Criador Tornara-se O propósito Desse Príncipe Dos anjos Para tal objetivo Estava ele A ponto De aplicar As energias Daquela mente Superior Que Abaixo Da de Cristo Era A primeira Dentre os Exércitos De Deus Mas Aquele que queria Livres As vontades De todas As suas criaturas A ninguém deixou Desprevenido Quanto ao suspisma Desconcertante Por meio do qual A rebelião Procuraria Justificar-se Antes que se Iniciasse A grande luta Todos Deveria ter Uma Apresentação Clara A respeito Da vontade Daquele Cuja sabedoria E bondade Era A fonte De toda A sua Alegria O rei do universo Convocou Os exércitos Celertiais Perante ele Para Em sua presença Apresentar A verdadeira Posição De seu filho E mostrar A relação Que Erte Mantinha Para Com Todos Os seres Criados O filho De Deus Partilhava Do trono Do pai E a glória Do ser Eterno Existente Por si mesmo Rodeava A ambos Em redor Do trono Reunia-se Os santos Anjos Em uma Multidão Vasta Inumerável Milhões Milhões De milhões E milhares De milhares Apocalipse 5 Verso 11 Bastando Os mais Exaltados Anjos Como Ministro E súrditos A regozijar-se Na luz Que da presença Da divindade Caia Sobre Eles Perante Os habitantes Do céu Reunidos O rei Declarou Que Ninguém A não ser Cristo O Unigênito De Deus Poderia Penetrar Inteiramente Em seus Propósitos E a ele Foi confiado Executar Os poderosos Conselhos De sua Vontade Então Aqui Irmãos Deus Convocou Todos os Santos Anjos E perante Todos Eles Diz Que Ninguém A não ser Cristo Poderia Penetrar Inteiramente Nos seus Propósitos Foi aí Que começou A batalha Contra O filho De Deus Satanás Tendo ciúmes De Jesus Querendo A posição Que era Devidamente Só A Jesus Então Começou A batalha No céu Lutando Pela Supremacia Do filho De Deus Então O único Ser Em todo O universo Que poderia Penetrar Inteiramente No propósito De Deus Era Unicamente O filho De Deus Vamos Continuar A leitura No patriarca Se profeta Diz assim Não tinha Havido Mudança Alguma Na posição Ou Autoridade De Cristo A inveja E falsa Representação De Lucifer Bem como A sua Pretenção A Igualdade Com Cristo Tornara Necessária Uma Declaração A respeito Da verdadeira Posição Do filho De Deus Mas Esta Havia Sido A mesma Desde o Princípio Muitos dos Anjos Contudo Ficaram Cegos Pelos Enganos De Lucifer De Lucifer Contudo Muitos Anjos Ficaram Cegos Pelos Enganos De Lucifer A respeito Da posição Do filho De Deus Nós Vamos ler Aqui no livro A Verdade Sobre Os Anjos Na página 38 Enquanto Alguns dos Anjos Se uniam A Satanás Em rebelião Outros Procuravam Dissuadi-lo De seus Propósitos E defendia A honra E sabedoria De Deus Em conceder Autoridade A seu filho Contudo Satanás Se perguntava Por que razão Teria Cristo Recebido O poder Limitado Imposto De comando Mais elevado Que o dele Então Aqui começou A grande Batalha Satanás Querendo A posição Do filho De Deus Então Nós vimos Na história Deus O pai Teve o seu filho Na eternidade Infinita Do passado E ali Através Do seu filho Deus Fez o universo Fez os anjos E vimos Também Na história Que Lucifer Ele era Depois de Cristo Um abaixo De Cristo Era ele Então Nós vimos Na história Mais esse ser Que o terceiro Do céu Esse ser Que era o terceiro Do céu Teve inveja Do filho De Deus Que era O segundo Do céu E começou A grande Batalha Contra O filho De Deus Então Agora Os irmãos Já dá Para entender A primeira Forma De anticristo É Satanás Querendo Querendo A posição Do filho De Deus Querendo Ossupar O lugar De Cristo Nós vamos Também ler Um grande conflito Falando ainda De Satanás O anticristo Quando saiu O decreto dominical Nos Estados Unidos Que os irmãos Já sabem Que é a marca Da besta Então Satanás Como ato culminante No grande drama Do engano O próprio Satanás Personificará A Cristo A igreja Tem Há muito Tempo Professado Considerar O adevento Do Salvador Como A realização De suas Esperanças Assim O grande Enganador Fará parecer Que Cristo Veio Em várias Partes Da Terra Satanás Se manifestará Entre os Homens Como um Ser majestoso Com brilho Deslubrante Assemeando-se A descrição Do Filho De Deus Dada Por João Do Apocalipse Capítulo 1 Do verso 13 Ao verso 15 A glória Que o cerca Não é cedida Por coisa alguma Que os olhos Mortais Já tenha Contemplado Rezoa nos Ares A aclamação De triunfo Cristo Veio Cristo Veio O povo Se prosta Em adoração Diante dele Enquanto Erte Ergue As mãos E sobre eles Pronuncia Uma benção Assim como Cristo Abençoava Seus discípulos Quando Aqui na Terra Esteve Sua voz É meiga E branda Cheia de melodia Então manso E compassivo Apresenta Algumas Das mesmas Verdades Celertiais E cheia De graça Que o Salvador Proferia Cura As molestias Do povo E então Em seu Pretenso Caráter De Cristo Alega Ter mudado O sábado Para o domingo Ordenando A todos Que santifiquem O dia Que ele Abençoa Declara Que aqueles Que persistem Em santificar O sétimo dia Estão blasfemando De seu nome Pela recusa De ouvire Seus anjos A eles Enviados Com a luz E a verdade É este O poderoso engano Quais Invencível Semelhante Aos Samaritanos Que fora Enganado Por Simão Mago As multidões Desde o menor Até o maior Dão crédito A esse Surtilégios Dizendo Esta é A grande Virtude De Deus Mas o povo De Deus Não será Desencaminhado Os ensinos Verde Falso Cristo Não estão De acordo Com as escrituras Sua benção É pronunciada Sobre os adoradores Da besta E de sua imagem A mesma classe Sobre a qual A Bíblia Declara que A ira de Deus Sem mistura Será Derramada Então Quando saiu O decreto Dominical Nos Estados Unidos Satanás Nesse período Antes da porta Da graça Se fechar Para o mundo Satanás Aparecerá Na terra Querendo ser O verdadeiro Cristo Mas ele é Um falso Cristo E enganará A muitos E diz que Ele mudou O santo sábado Para o domingo E o povo Acreditando Que ele é o Cristo Passará A obedecer As suas ordens Guardará O domingo No lugar Do santo sábado Mas a Bíblia Declara Que Essa classe Que guardará O domingo Receberá As sete Últimas Pragas E portanto Ele não Enginará Os fiéis Porque Os fiéis Sabem que O sábado Para ser guardado Não é o falso sábado O primeiro dia da semana Mas sim Mas sim o sétimo dia da semana Que é o verdadeiro sábado Então irmãos A primeira forma de anticristo É satanás Que começou sua luta No céu Querendo o lugar de Cristo E até hoje Está nessa luta Contra o filho de Deus Querendo o lugar Do filho de Deus Agora Nós vamos Para a segunda forma De anticristo A segunda forma De anticristo Nós vemos Em Daniel Ali o chifre pequeno Mostrando Os estudiosos Sabem muito bem Que o chifre pequeno Representa É O papa O papado Também O filho da perdição Segundo Tessalonicenses Ali Capítulo 2 Lá fala Que O homem do pecado Representando também O papa O papado Em Apocalipse Capítulo 13 Fala A besta Também Representando O papa O papado Então ali A segunda forma De anticristo Portanto O papa Querendo ussupar O lugar de Cristo Veste A roupa De sumo pontífice Pois Quem é o sumo pontífice Da nova aliança É Cristo Está no santuário Celestial Intercedendo Por Nossos pecados Então Ele Ainda Se atreve Usar Uma mitra Na cabeça Com o nome Vigarifes Filisdei Ou seja Vigário Ao filho de Deus Querendo Estar No lugar De Cristo Querendo Querendo Ussupar O lugar Do filho De Deus Então O papa Faz uma guerra Contra O filho De Deus E é O segundo Anticristo Ou a segunda A segunda forma De ser Anticristo É o papa Então Nós vamos ver Agora A terceira Forma A terceira Forma São muitos Anticristos O qual nós vamos ver Agora na leitura Da Bíblia Sagrada A terceira forma De anticristo Nós vamos abrir A nossa Bíblia Em primeiro João Capítulo Dois E o verso Dezoito Os anticristos Filinhos Já é a última hora Como ouvirtes Que já vem o anticristo Também agora Muitos anticristos Têm surgido Pelo que Conhecemos Que é A última Hora Eles saíram De nosso Meio Esses muitos Anticristos Saíram do nosso Meio Entretanto Não era Dos nossos Porque Se tivesse Sido dos nossos Teria Permanecido Conosco Toda Sabia Eles Se fora Para que Ficasse Manifesto Que Nenhum Deles É Dos nossos E Vós Possuís Um som Que vem do Santo E todos Tendes Conhecimento Não Não Vos Escrevi Porque Não Sabais A Verdade Antes Porque A Sabéis E Porque Mentira Alguma Jamais Procede Da Verdade Quem Quem é O Mentiroso Será Aquele Que Nega Que Jesus É O Cristo Este É O Anticristo O que Nega O Pai E O Filho Então Aqui Mostra A Terceira Forma De Anticristo Aquele Que Nega O Pai E O Filho E No Verso 23 Diz Assim Todo Aquele Que Nega O Filho Esse Não Tem O Pai Aquele Que Confessa O Filho Tem Igualmente O Pai Permaneça Em Vós O Que O Viste Desde O Princípio Sem Em Vós Permanecer O Que Desde O Princípio Ouvirte Também Permanecereis Vós No Filho E No Pai E Esta É A Promessa Que Ele Mesmo Nos Fez A Vida Eterna É Como Está Escrito Lá Em João Capítulo 17 Que A Vida Eterna É Esta Que Conhece A Ti Como Único Deus Verdadeiro E A Jesus Cristo A Quem Tu Enviarte Verso 26 Aqui Procura Enganar Então Irmãos A Terceira Forma De Anticristos Aqui Falou Bem Claro É Aquele Que Nega O Pai E O Filho E Aquele Que Nega O Filho Nega O Pai Então Esta É A Terceira Forma De Anticristos Aquele Que Nega O Filho De Deus Aquele Que Nega Dizendo Que Cristo Não É Filho De Deus Que Cristo Não Nasceu Nos Dias Da Eternidade Infinita Do Passado Cristo Nasceu Ele Teve Começo O Pai Deus Ele Não Tem Começo Mas O Filho Tem Começo De Outra Forma Não Seria Filho De Deus Pois Todo Filho Tem Começo Então Nós Vamos Ler Aqui Hebreus Ainda Sobre Esse Assunto Diz Assim Hebreus Capítulo 1 E o Verso 5 Pois A Qual Dos Anjos Disse Jamais Tu És Meu Filho Eu Hoje Te Gerei Jamais Deus Disse Aos Anjos Tu És Meu Filho Hoje Eu Te Gerei Porque Deus Não Gerou Nenhum Anjo Mas Deus Gerou A Cristo Cristo É O Filho De Deus Unigênito Ele Nasceu Nos Dias Infinitos Da Eternidade Passada Como Eu Li Aqui No Patriarcas E Profetas No Início Desse Estudo Mostrando Que Deus Tinha Um Companheiro Deus Não Estava Só Na Sua Obra De Benevolência Mas Mas Tinha Um Companheiro Aí Fala De Cristo Suas Saídas São Desde Os Dias Da Eternidade Miquel 5 2 Tá Na Leitura Que Eu Fiz Do Patriarcas E Profetas No Início Desse Vídeo Então Diz Aqui No Verso 5 Pois A Qual Dos Anjos Disse Jamais Tu És Meu Filho Ou Eu Hoje Te Gerei E Outra Vez Eu Lhe Serei Pai E Ele Será Filho E Novamente Ao Introduzir O Primogênito No Mundo Diz Todos Os Anjos De Deus O Adorem Então E Outra Vez Eu Lhe Serei Pai E Ele Me Será Filho Outra Vez Foi Quando Cristo Ele Se Encarnou E Nasceu Na Virgem Maria Então Ali Novamente Deus Foi Pai De Cristo Então Duas Vez Deus Foi Pai De Cristo Quando O Primogênito Foi Introduzido A Este Mundo E Quando Ele Nasceu Deus Disse Que Todos Os Anjos O Adorem Então Duas Vez Deus É Pai De Cristo Dois Vez Então É Claramente Esta Verdade Cristo Nasceu Nos dias Infinitos Da Eternidade Passada Então Começou A luta Contra o Filho De Deus Quando Satanás Teve Ciúme Do Filho De Deus Quis A posição Do Filho De Deus Então Todos Aqueles Que Negam Esta Verdade Dizer Que Cristo Não Nasceu Na Eternidade Infinita Do Passado Dizer Que Cristo Não Tem Começo É Anticristo Segundo O que Nós Lemos Aqui Em 1 João Capítulo 2 E o Verso 22 23 Todo Aquele Que Nega Que Cristo É O Filho De Deus Dizendo Que Cristo Não Tem Começo É Anticristo É Mentiroso Porque Cristo É Filho De Deus Ele Foi Gerado Ele Nasceu Do Pai Então Esta É A Terceira Forma De Anticristo E São Muitos Saíram De Nós Do Nosso Meio Uma Vez Já Creira Que Cristo Era O Filho De Deus Entenderam Isso Mas São Mentirosos Por Causa Da Mentira Abraçaram A Mentira Rejeitaram A Verdade Então Irmãos Em Cristo Corpora Toda Divindade Do Pai Sobre Ele Porque Ele Teve Por Nascimento A Onde Cristo Está Ali É Que Vale A Presença Do Pai Cristo Tem Vida Em Si Próprio Porque O Pai Deu Por Nascimento Para Ele Quando Cristo Nasceu Ele Nasceu Já Com Vida Em Si Próprio Porque O Pai O Deu Para Ele Então Cristo É O Filho De Deus É Bem Claro Essa Verdade E Todos Aqueles Que Negam Isso É Anticristo Então Aqui Irmãos Irmãs A Gente Vê A Terceira Forma Diante Cristo São Aqueles Que Negam Que Cristo É O Filho De Deus Cristo Ele Nasceu Nos Dias Da Eternidade Infinita Do Passado Antes Antes De Havê Qualquer Coisa Cristo Nasceu Do Pai E Através De Cristo O Pai Operou Por Meio De Seu Filho Na Criação De Todas As Coisas Tudo Que Existe Foi Cristo Que Fez Mas Na Terceira Forma De Anticristo Aqui Foi Apresentado Aqui Primeiro João Capítulo 2 Fala Que Os Que Negam O Filho De Deus Negam O Pai Também É Anticristo Então A primeira Forma A gente Vê Satanás Querendo O Lugar De Cristo E Começou A Grande Luta A Grande Batalha O Grande Conflito Que Começou No Céu Teve Início No Céu E Agora Vem A Segunda Forma De Anticristo O Papa Querendo O Lugar De Cristo Como Está Escrito Na O Lugar De Cristo Se Verte Como Sumo Pontífice Querendo O Lugar De Cristo Usurpando O Lugar De Cristo Agora Vem a Terceira Forma Aqueles E Nega O Pai E O Filho Nega O Filho Uma Guerra Contra O Filho Então Irmão A Terceira Forma De Cristo Envolve A Heresia Da Trindade Visto Que Eles Saíram De Nós São Pessoas Que Saíram De Nós São Aquelas Pessoas Que Sabe Que A Igreja Até 27º Dia Os Pioneiros Tiago White Elo White Não Cria Na Trindade Pois No Livro Em Busca De Identidade Fala Claramente Se Tiago White Elo Estivessem Vivos Ele Não Faria Parte Da Denominação Atual Agora Porque Ela Diz Porque Não Cria Na Trindade E Nem Também Na Pessoa Do Espírito Santo Como Pessoa Literal Pois Os Pioneiros Não Cria Nessa Heresia Tiago White Diz Que A Doutrina Da Trindade Destrói A Personalidade Do Filho E Do Pai E Eles Não Cria Que O Espírito Santo Era Uma Terceira Pessoa Mas Fica O Espírito Santo É A Onipresença A Onisciência E A Onipotência Do Pai E Do Filho Então Eles São Mentirosos Esses Um Que Fica Pregando Que A Trindade É Uma Verdade Mas Se Apliquem Para Os Que Sabe Defender Sabe Dissinir Sua mão Direita Da Esquerda Ou Quero Dizer Sabe Que Eloate Não Cria Na Trindade Nem Tiago White E Que Ele Sabe Que A Trindade Foi Posta Na Igreja No Ano De 1980 Para A Igreja Da 27 Dia Para Não Passar Por Seita Então Se Uniram Com A Igreja Católica Trazendo A Doutrina Pagã Do Paganismo Para Dentro Da Igreja Pois Nós Sabemos Que O Que Destacava A Nação Judaica Das Outras Nações Era Que A Nação Judaica Não Cria Em Trindade Mas Adorava O único Deus E De Cristianismo E A Trindade Foi Posta Como Doutrina Bíblica Mas Ela Não Deixa De Ser Fagã É Uma Doutrina Fagã Que Entrou Na Igreja Católica E Entrou Nas Igrejas Protestantes E Entrou Na Igreja Adventista Faz 39 Anos Que Entrou Na Igreja Adventista Que Foi No Ano 1980 Então Aqueles Que Sabem Muito Bem A Respeito Dessa Heresia Sabe Que A Trindade É Uma Heresia E Sabe Que A Heroate Não Cria A Trindade Então Eles São Anticristo Porque São Mentirosos São Mentirosos Não Digo Com Todos Que Diz Que Crê Na Trindade Outra Eu Pergunto Para Os Membros Da Igreja Irmãos Você Crê Na Trindade Eles Diz Creio Eu Creio No Pai No Filho No Espírito Santo Então Eu Digo Para Eles Irmão Isso Não É Crer Na Trindade Pois Eu Creio No Pai No Filho No Espírito Santo Também E Não Crer Na Trindade Na Trindade São Três Seres Que Não Tem Começo E Assim Cristo Deixa De Ser Filho De Deus Falando Do Pai Tudo Bem O Pai Não Tem Começo Mas Falando Do Filho O Filho Tem Começo Pois Ao Contrário O Filho Não Seria Filho Pois Todo Filho Tem Começo Então Na Doutrina Da Trindade Deus Não É Pai De Cristo E Cristo Não É Filho De Deus Mas Título Deus Pai Deus Filho E O Espírito Santo É Mais Uma Pessoa Da Divindade Mais Uma Pessoa Literal É Isso É Trindade Eu Creio No Pai Eu Creio No Pai Que Pai É Realmente O Pai De Cristo Creio No Filho Que O Filho Realmente É Filho De Deus É Essa É Verdade Irmãos Deus É O Pai De Cristo E Cristo É O Filho De Deus E O Espírito Santo É A Onipresença A Onipotência E A Onisciência Do Pai E Do Filho É O Poder De Deus Esta É A Verdade Então Tem Pessoas Pensam Que Crê Na Trindade Mas Nem Sabe Do Que Se Trata Trindade Tais Essas Pessoas Não São Anticristo Elas 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 Sabe Defender O Que Crê Nem Sabe No Que Crê Mas Para Os Pastores E Para Os Membros E Para Os Anciões Que Sabe Direitinho Combater A Verdade Bíblica E Defender Essa Heresia Da Trindade Então O Apóstolo João Fala Que É Anticristos Anticristo Aqueles Que Sabem Decir Sua Mão Direita Da Esquerda Para Combater Verdade Bíblica E Defender Uma Doutrina Pagã Do Paganismo Que É Trindade Então É Anticristo Pois Os Irmãos Podem Ler O Dicionário E Ver O Que É Trindade Trindade É Das Religiões Pagãs As Outras Nações Adoravam Trindade Enquanto O Povo De Israel Adorava O Deus Único Pois Na Bíblia Não Fala Trindade Porque É Pagã Essa Doutrina Não É Deutrino Irmãos Então Está Bem Claro A Primeira Forma De Anticristo Satanás Querendo O Lugar De Cristo A Segunda Forma O Papa Querendo O Lugar De Cristo E A Terceira Forma São Os Que Defendem A Trindade É A Terceira Forma De Anticristo Aqueles Que Sabem Da Verdade Que Os Pioneiros Não Criram A Trindade Mas Defende A Trindade Mentindo E Ensinando Os Membros A Esta Heresia É A Terceira Forma De Anticristo Portanto Não Podemos Aceitar Essa Heresia Irmãos Você Que Está Assistindo Esse Vídeo Aceito Que Eu Li No Início Do Vídeo No Patriarcas E Profetas Aceite A História Do Começo É Deus E Seu Filho Deus Tem Um Filho É O Único Deus E Seu Filho E O Espírito Santo É O Poder De Ambos É A Onipresença Onipotência Do Pai Do Filho E A Onisciência Deus E Seu Filho Está No Céu Agora No Lugar Santíssimo Mas Através Seu Espírito Ele Está Em É Assim Que É A Verdade Bíblica É Aquele Que Crê Na Trindade Não Vão Se Salvar A Menos Que Se Arrependa E Passa Crê Na Bíblia Passa Defender Que Cristo É O Filho De Deus Não Pode Guerrear Contra Filho De Deus Não Pode Colocar Mais Um Na Divindade Pois O Único Ser Em Todo Universo Que Penetra Em Todos Conselhos Divindade Pois Satanás Que Está Lutando Para Tomar O Lugar De Cristo Ou Ser Posto Ele Ser Igual A Cristo É Por Isso Que Tem Essa Doutrina Da Divindade Querendo Colocar Mais Uma Divindade Dizer Que É Uma Pessoa Literal Três Pessoas Isso É Sufísima Satânico Essa Heresia Da Trindade Então Irmãos Vamos Ficar Atentos Se Os Irmãos Quiserem Salvar Tem Que Crer Na Verdade Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará A Trindade É Uma Doutrina Satânica Devemos Sair Dessa Doutrina Satânica Devemos Crer Na Bíblia Em Apocalipse Fala Claramente Deus O Cordeiro Vou Ler Mais Conflito Que Diz Claramente Aqui No Grande Conflito Quando Tudo Está Terminado Então É Apresentado Claramente O Sacrifício Feito Pelo Pai E O Filho Em Prodo Homem Então Mais Uma Vez É Mostrado Claramente Que Não É Trindade Mas Se Deus E Seu Filho Deus E Seu Filho Perante O Universo Foi Apresentado Claramente O Grande Sacrifício Feito Pelo Pai E O Filho Em Pro Do Homem Página 671 Do Grande Conflito Então Na Bíblia Não Fala De Três Pessoas Não Fala Fala De Duas Pessoas Divinas Deus E Seu Filho De Que Lado Você Deseja Estar Irmãos Todos Aqueles Que Guerreia Contra O Filho De Deus Sofrerá O Dano Da Segunda Morte Isso É Sério Isso Depende Da Sua Salvação Se Você Crê Na Trindade Se Você Não Abandonar Essa Heresia Da Trindade Você Está Guerreando Contra O Filho De Deus Você Está Dizendo Que Cristo Não É Filho De Deus E Que Deus Não É O Pai De Cristo Esta É A Doutrina Da Trindade E Você Está Colocando Mais Um Enquanto Deus Diz Que Ninguém A Não Seu Filho De Deus Penetra Em Todos Seus Conselhos E Você Coloca Mais Um Na Divindade Como Pessoa Literal Você Coloca E Não Existe A Terceira Pessoa Da Divindade Não Existe Isso Isso É Uma Doutrina Satânica Trindade São Duas Pessoas Divinas Pai E Filho Toda Adoração Tem Que Ser Para Deus E Seu Filho Então Se Você Ficar Do Lado Da Trindade Vai Perder A Vida Eterna Pois A Salvação É Esta Que Conheça A Ti Deus Falando Para Deus A Salvação Esta Que Conheça A Ti Como Único Deus Verdadeiro E A Jesus Cristo A Quem Tu Enviaste Então Os Irmãos Podem Tomar Sua Decisão Em Quem Crer Se Quer Crer Na Trindade Mas Fica Sabendo Desde Agora A Menos Que Se Arrependa Dessa Heresia E Passa Crer Que Deus É Realmente O Pai De Cristo E Que Cristo É Realmente O Filho De Deus Ele Nasceu Nos Dias Da Eternidade Infinita Do Passado E Que Em Cristo Corpora Toda Divindade Do Pai Cristo Tem Vida Em Si Próprio Por Nascimento Porque O Pai O Deu Para Ele E Cristo Ele É Nosso Grande Deus Nosso Deus Nosso Salvador Porque Onde Ele Está Ali Equivale A Presença Do Deus Eterno Do Deus Nosso Pai E Portanto Cristo Não é Um Deus Menor Do Que O Pai Ele É Filho De Deus Em Cristo Corpora Toda Divindade De Deus Sobre Ele Pois Ele Teve Por Nascimento Agora Os Irmãos Podem Dizer É Dois Deus Não Irmão Não É Dois Deus A Bíblia Declara Um Deus Que Tem Um Filho Cristo Ele Só Veio A Existência Porque O Pai Teve Ele O Pai Gerou Ele Se Deus Não Tivesse Gerado O Filho O Filho Não Existiria Mas A Partir Que Deus Gerou Seu Filho Que Foi Nos Dias Da Eternidade Infinita Do Passado Então O Filho Começou Ter Vida Em Si Próprio Ele Nasceu Nos Dias Infinitos Do Passado Ele Nasceu E Já Nasceu Com Vida Em Si Próprio Porque O Pai O Deu Para Ele Então É o Único Deus E Seu Filho Esta É a Doutrina Bíblica E o Espírito Santo A Onisciência A Onipresença E a Onipotência Do Pai E do Filho Que Deus Nos Abençoe E Nos Guarda Não Sou Hoje Mas Para Sempre Amém